Quando penso que na vida chegará o intacto Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, minha saudação a todos Plena sexta-feira, misericórdia divina, sexta-feira do mês missionário A vida é missão, eis-me aqui, envia-me Nós estamos em pleno 50 dias de rosas para Maria Porque pelo Santo Rosário tudo podemos alcançar Repita comigo, 50 dias de rosas para Maria Porque pelo Santo Rosário tudo podemos alcançar Minha saudação a todos que estão acompanhando em plena novena de Nossa Senhora Aparecida Quinto dia, está chegando o dia, querido povo de Deus Quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430, Evangelizar FM 99.5 Sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9 Rádio Clube 101.5, Sotoca Sucesso e as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Você que acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país, em várias cidades Canal aberto pelas plataformas digitais Pelo Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos queridos, vamos juntos Vamos passar essa hora abençoada Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Misericórdia Divina Que brota do seio do Pai Eu confio em Vós Misericórdia Divina Que veio a nós E vem pelas cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Eu confio em Vós Misericórdia Divina Amado Deus e Senhor O Teu Santo Evangelho nos fala Que foste chamado de Beuzebú Sim Jesus Chamado de Endemoniado Que crueldade Jesus Sabendo do pensamento Compreendendo a maldade do coração Disse Como pode um reino Está dividido Contra si mesmo Mesmo Satanás Se estiver dividido não Subsistirá o reino Não é pela força do demônio Que eu expulso demônios Mas é pelo dedo de Deus Ou é o dedo criador É pelo dedo Que Deus criou tudo E aqui Compreendamos O dedo de Deus Que criou A humanidade Que criou Todos É pelo dedo de Deus Que eu expulso o demônio O dedo da criação Senhor Jesus Eu peço Estenda este Teu dedo Das mãos Que foram Chagadas Feridas Que foram Pregadas na cruz Este dedo Para nos Recriar E o Senhor Continua ainda Não precisava Mas continua Dizendo quando chega um homem Armado E guarda Sua casa Seus bens Estão seguros Mas se chegar Alguém mais forte Ele é mais forte Ele está falando Dele mesmo Ele é mais forte Que toda A pessoa armada E é por isso Que nós acreditamos Senhor Que milagres Acontecem Que vidas São transformadas Que o mundo Pode ser Regenerado Em Cristo Jesus Então canta comigo Reza comigo Para que esse Dedo de Deus Haja em nossas vidas Haja nesse mundo Quando nós estamos Em plena pandemia Mas Com excesso De violência De intransigência De bipolaridade De preconceito De morte Senhor Ainda nos fala Quando o Espírito Sai do homem Fica vagando Em lugares desertos A procura de repouso Não me encontrando Diz Vou voltar para a casa De onde saí E quando chega A casa Pode estar Varrida Arrumada Mas vazia Então ele vai Traz consigo Sete espíritos Piores do que ele E a ruína É pior Então Senhor Eu não quero Só ser libertado Eu quero preencher-me De ti Senhor Da tua misericórdia Quero preencher-me Senhor Da tua graça Quero preencher-me Senhor Do teu espírito O leproso Vai sarar E se encher De Deus O sangue Das feridas Da humanidade E as nossas Serão estancadas Pelo dedo De Deus Pelo nome De Jesus Sim Senhor É o que te pedimos E clamamos Suplicamos Pelo nome De Jesus Nós pedimos Que as muralhas Caiam Pelo nome De Jesus Nós pedimos Que o mal Seja rechaçado Pelo nome De Jesus Nós pedimos Que toda Força Que impede Que o homem Seja realmente Homem Que a humanidade Se encontre Com Deus Seja afastado Das nossas vidas Das nossa família Nós clamamos Senhor Canta igreja Clame Clame Uma nova canção Desse espírito Que preenche O vazio Que preenche O vazio Existencial E da própria Humanidade Que perdeu O seu sentido O dedo De Deus Que age Filhos Queridos Filhas Amadas Nós só Começamos Hoje Nós estamos No nono dia Dos 50 dias De rosas Para Maria Porque pelo Santo Rosário Tudo podemos Alcançar Nossa senhora Aparecida Quinto dia Eu vou Para o intervalo Eu volto já Leitura orante Partilha de vida Volte comigo Chame um amigo Uma amiga Voltamos já Queridos Filhos E filhas Faltam 15 dias Deus Provê Deus Proverá E você De todo o Brasil E do mundo É convidado Para o 13º Evangelizar É preciso Fortaleza É um momento De graça De bênçãos Já é a 13ª Edição O povo de Deus E nada melhor Do que nesse tempo De pandemia Onde o isolamento Continua Nós estaremos juntos Não podíamos Deixar passar E nós estaremos Celebrando Deus provê Deus proverá É claro Será aqui Da sede Da obra Evangelizar É preciso Com participação Também Dos nossos parceiros Arquidiocese Jangadeiro Lá de Fortaleza Mas Você do Brasil Do mundo É convidado A fazer essa experiência Perseguidos Mas não Desanimados Abatidos Mas não Destruídos Não é assim Que nós nos sentimos É verdade O mundo pode fazer isso A pandemia Está fazendo O desemprego Está fazendo Mas nós temos Que dizer Aquilo que São Paulo Escreveu na carta Aos Coríntios Perseguidos Mas em Deus Não desamparados Abatidos Mas não destruídos Deus provê Deus proverá Como se programar É dia 24 de outubro Está chegando Faltam 15 dias Começa às 3 horas da tarde E segue com As Santas Chagas Depois Toda uma programação Aqui É simultaneamente Com Fortaleza Depois nós teremos Às 17 horas Santa Missa Toca o sino Sacristão Eu estarei presidindo 18 e 20 A adoração do Santíssimo Às 20 horas Um show de evangelização Em homenagem A todas as vítimas Do Covid É isso aí Programe-se Porque muitas graças Serão derramadas Deus provê Deus proverá Filhos queridos Nós estamos Nos 15 dias 15 anos Da obra evangelizar E aqui nos estúdios A palavra Da obra evangelizar É gratidão Gratidão Ué Como assim padre Tem uma ação Que Olha Eu tenho um livro aqui Pílulas de sabedoria Que você Vale a pena Ter na sua bolsa Mas hoje Quando a palavra É gratidão As rádios Evangelizar Estará fazendo Uma promoção Na verdade Eu conto depois Eu conto depois Eu conto depois Quero anunciar Com grande alegria Que no dia E você já se programou Na sua cidade Onde a missa Para a missa De Nossa Senhora Aparecida É filho É segunda-feira Pelo amor de Deus Não vai fazer Aglomeração Não faça aglomeração E procure participar Filho Curitiba Região Metropolitana Nós já temos Vários horários Sete e meia Ao meio-dia Às dezoito Estão completas Às sete e meia Ainda tem vaga Abrimos mais um horário Entre em contato conosco Porque Final de semana Não tem Ah, segunda-feira Eu vou decidir ir na missa Não dá Você também faça isso Na sua cidade Quarenta e um Três, dois, dois Três, dois, três, três, quatro, oito, oito, quatro E tem um novo horário Às quinze horas Ligue agora lá Marque sua presença Se precisar Abro mais um horário Porque Nossa Senhora Aparecida Merece É muita gratidão Filhos queridos Eu vou atender Raíssa Ô Raíssa Raíssa Enquanto alguém Entra em contato com ela Escute esse testemunho Meu nome é Reginaldo Silvio Joveira Sou de Conceira Fortaleza Eu fui viciado De drogas Eu pedi o começo Sacristão É meu chará De Fortaleza Vamos escutar lá Meu nome é Reginaldo Silvio Joveira Sou de Fortaleza Eu fui viciado De drogas Eu fui alcoólatra Hoje Desde quando começou A novena A gente está em chagas Jesus Cristo Eu assisto a missa também Todos os dias Ao meio-dia Eu paro o meu trabalho aqui Eu posso estar fazendo qualquer coisa Eu paro o meu serviço Que venham dentro do meu quarto Vou assistir minha missa A meio-dia Toda segunda-feira Eu assisto Quinta-feira Estou com o meu livro Meu livro aqui As muralhas vão cair Estou lendo E estão caindo Porque hoje em dia Eu não consigo mais Eu tenho um nojo tão grande Do álcool E das drogas Que hoje em dia Eu posso dizer Que eu estou curado Gente, escuta lá Meu Deus Reginaldo Uma vida transformada Meu irmão Hoje eu sinto nojo Da bebida Ele disse Usava drogas Eu usei Bebi Ele disse E depois que começou A acompanhar A obra evangelizar Jesus Das santas Chagas Meus irmãos Rezando o teu Terço Jesus De santas Chagas Ele disse A vida transformada Ele para O trabalho Para acompanhar A missa Para rezar o terço Escuta a emoção Dele no final Vai Porque Hoje em dia Eu não Não consigo mais Eu tenho um nojo Tão grande Do álcool E das drogas Que hoje em dia Eu posso dizer Que eu estou curado Graças a Deus A santas Chagas Obrigado Meu Deus Obrigado Por tudo Obrigado Padre Reginaldo Para o seu evangelizar Com tanto amor E carinho Hoje eu posso dizer Que eu estou livre Amém Das drogas Da prostituição E do alcoolismo Só cursindo essa questão Viva Jesus Cristo Viva Nossa Senhora Viva Jesus Viva Nossa Senhora Meu abraço Querido povo De Fortaleza Meu xará Obrigado Por ter ligado Raíssa Bom dia Padre Reginaldo É uma criança Tudo bem Raíssa Deus abençoe Você fala De onde Raíssa Caratinga Minas Gerais Meu abraço Caratinga Minas Gerais E Você tem Quantos anos? Oito anos Oito anos Que Deus Abençoe Você acompanha Como aí? Sabe o nome Da rádio? Rádio Rádio Cidade 98.1 Tá bom Meu abraço Rádio Cidade Diga lá Raíssa Meu pai Está fazendo Alguns exames De rotina E no exame De sangue Acusou De sangue Deu algumas alterações Tá Essa era a ação Para meu pai Nivaldo Nogueira Livre Que o Senhor Cuida dele E livra-o De todo mal Dando muita saúde Para ele Mas já Pode falar É devoto De Nossa Senhora Aparecida Tá bom Filha Olha Fiz a rosa Para o teu pai Para colocar Do ladinho De Nossa Senhora Mais uma rosa De oração E prece Anotei certo É Nivaldo Nogueira? Sim Tá bom Raíssa Vou rezar Para o papai Você acompanha O padre? Sim Sim Você gosta? Você gosta? Aham E como é que é o nome da mamãe? Falesca Freitas Não entendi Como é que é o nome da mamãe? Eu peço a rosa também Para minhas avós Edith Freitas Tá E Maria de Fátima Freitas Meu avô Raimundo E meu avô Solon Que já não está entre nós Tá bom Que menina Que menina esperta Filha Eu vou rezar sim Vou levar na missa de hoje Vou colocar Como uma rosa Para Nossa Senhora Viu Raíssa Viu Raíssa Raíssa Você gosta Você tem alguma música Que você quer escolher? Você gosta de alguma música do padre? Ah Aquela música lá Vou amar mais Vou amar mais Eu vou terminar com essa música Para você Tá bom? Tá Que Deus te abençoe Raíssa Deus abençoe Caratinga Minas Gerais Oito anos Em dia de Nossa Senhora Aparecida Também é o dia das crianças Acompanha pela rádio Cidade FM 89.1 De Caratinga Dom Emanuel Messias de Oliveira Um abraço Raíssa Deus abençoe Filhos queridos Eu vou para o intervalo E eu volto Com a leitura orante De Josué Voltamos já Queridos filhos e filhas Como é bom escutar as crianças E vamos rezar pelas crianças Eu também gostaria de ler um testemunho De uma carta que chegou Muito obrigado E é da Vera Maria Ela diz Gostaria muito de falar no telefone Mas não consigo O meu neto Bernardo De seis aninhos Ele adquiriu uma doença rara Que ataca os vasos sanguíneos E costuma deixar sequelas O tratamento é muito doloroso E só pode ser feito no hospital Mas fazendo a novena Das Santas e Chagas E de São José No último dia Veio lá o do médico O médico ficou abismado Pois meu neto Estava curado Livre Sem sequelas Eu também acredito em milagres Doutora Cássia disse isso São José rogou São José providenciou Um testemunho de Vera Maria Que queria muito testemunhar Toca o sino sacristão Filhos queridos Você sabe que nós Como obra evangelizar Estamos nos 15 anos Mas as rádios evangelizar Estão completando 13 anos Também nesse mês Por isso Uma ação externa De aniversário das rádios Hoje Sexta-feira 13 anos E em comemoração Das rádios evangelizar Junto com uma programação especial A equipe No programa Volta pra Casa Vai distribuir Mimos exclusivos Para os ouvintes Passarem aqui na associação Ouvindo a rádio evangelizar Mas tem que vir ouvindo a rádio evangelizar Será presenteado com um livro Pílula de sabedoria E também Com um copo d'água abençoado E está aqui nos estúdios Do Experiência de Deus E eu vou abençoar No final evidentemente Quando abençoa Abençoa a água Abençoa E faz parte Dos 13 anos A distribuição será modelo Drive-thru No Volta pra Casa de hoje Obrigado a todos Que sempre estão Sintonizados Com a rádio evangelizar AM 1060 AM 1430 FM 99.5 90.9 13 anos De rádio evangelizar É gratidão Essa é a palavra Que está no coração De todas as emissoras De rádio De todos os locutores E de você Querido ouvinte Gratidão a Deus Gratidão A você Que faz a obra Evangelizar É preciso acontecer AMÉM Vou para o alvo E o alvo É a evangelização E pela evangelização É Jesus Cristo Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus É Deus Quem faz Josué capítulo 3 Pasmem Chegou As muralhas Terão que ser destruídas Josué Capítulo 3 Josué E todo o povo De Israel Se levantaram De madrugada Deixaram Acampamento No vale Das Acácias E foram Até o rio Jordão Antes De atravessar O rio Eles Acamparam Ali Acompanhe Filho Preste atenção Três Dias Depois Os líderes Passaram Pelo meio Do acampamento Dizendo Ao povo Quando Vocês Virem Os sacerdotes Levitas Carregando A arca Do Senhor Nosso Deus Arrumem Suas coisas E sigam A arca Assim Vocês Ficarão Sabendo Para onde Ir Pois Nunca Passaram Por este Caminho Porém Não Cheguem Perto Da arca Fiquem Longe Mais ou Menos Um Quilômetro Você Lembra O que é Arca? Você Lembra? A arca Onde Está Estava As duas Pedras Da lei A arca Onde Estava Um pouco De maná A arca Onde Estava O bastão De arão E no E no encontro Dos dois Arcanjos Dos querubins Deus Se manifestava Não Cheguem Perto Da arca Fiquem Ao menos Um quilômetro Josué Disse Ao povo Purifiquem-se Porque Amanhã O Senhor Fará Grande Coisas Para Vocês Depois Disse Aos Sacerdotes Peguem A arca Da aliança E vão A frente Do povo E eles Fizeram O que Josué Mandou Aí O Senhor Disse A Josué Por causa Daquilo Que Vou Fazer Todo O povo De Israel Vai Saber Que Você É um Grande Homem Veja É Deus Que Faz É Deus Que Age É Deus Que Vai A Frente Veja A Orientação Vão Atrás Da Arca Porque É a Arca Que Vai Abrir O Caminho Sigam A Arca Porque Vocês Não Sabem O Caminho É Deus Que Vai Agir Eles Saberão Que Assim Como Estive Com Moisés Também Estarei Com Você Josué Deus Sacerdotes Que Estão Carregando A Arca Seguindo Ordem Quando Chegarem Ao Rio Parem Dentro Dentro Da Da Água Perto Da Margem Josué Disse Ao Povo Venha Cá Venham Cá E preste Atenção Naquilo Que O Senhor Deus Vai Dizer Pelo Pelo Vai Acontecer Vocês Ficarão Sabendo Que O Deus Vivo Está Entre Vocês Não É Um Fato Qualquer Pelo Que Vai Acontecer Vocês Saberão Que Deus Está Entre Vocês E Que Expulsará Os Cananeus Os Eteus Os Eveus Os Perizeus Girgazeus Amorreus E Gemuseus A Arca Da Aliança Do Senhor De Toda A Terra Vai Atravessar O Rio Jordão A Frente De Vocês Agora Escolham Doze Homens Um De Cada Tribo De Israel Palavra Do Senhor Graças A Deus Parou Sim Porque Tem Muito Em Vista Do Que Vão Viver Eu Quero Voltar No Versículo 5 Purifiquem-se Ah É claro Que você gostaria De ouvir o final Mas não tenho pressa Mas por que a palavra do Senhor Não é para mim Hoje Para você Purifiquem-se Purificai-me Senhor Purificai-me Senhor Para que eu possa Ver os teus Atos Sentir tua Presença Se no Antigo Testamento Toda a Arca Da Aliança Era preciso Estar um Quilômetro Porque era a Presença De Deus Veja como Jesus se Aproximou Tanto Jesus se Aproximou Tanto E toda a Missa O Senhor Esteja Convosco Nós Proclamamos Ele está No meio De nós Está Há tanto No meio De nós Que se Faz Carne Se Faz Alimento Se Para A presença Da Arca Tinham Que se Purificar O que Nós Precisamos Mais do Que nunca Purificai-me Senhor Lavai-me Senhor Purificai-me Senhor Misericórdia Senhor Lavai-me E ficarei Mais branco Do que A neve Purificai-me Senhor De todos Os meus Pecados Purificai-me Senhor De todas As minhas Faltas Purificai-me Senhor Para ver Sentir Viver As tuas Maravilhas Senhor A palavra De Deus Vale para Ontem E para Hoje Eu volto Já Volte Comigo Marque Esse texto Voltamos Já Filhos Se você não marcou Eu até remarquei Josué capítulo 3 A palavra que fica hoje É purificação Se existe Todo Um reconhecimento Que na arca Existe as maravilhas Do Senhor E fez A ponto de dizer Parem No meio Do rio Eu te pergunto Quanto mais No Cristo Presença Real Em nossas Vidas Purificai-nos Senhor E perdoai-nos Senhor Se somos Tíbios Perdoai-me Senhor Se fazemos Verdadeiros Sacrilegios O que é um Sacrilegio Padre Banalizar As coisas De Deus Banalizar O sagrado É um Sacrilegio Franciele Que a paz De Jesus Esteja com você Franciele Bom dia Padre Bom dia Deus abençoe Você fala de onde? Sou de Adamantina Interior de São Paulo Meu grande abraço Adamantina E como é que você me acompanha Franciele? Pela TV Parabólica Digital Eita Louvado seja Deus Em muitas cidades O canal é aberto Mas Pela Parabólica Digital Nós abrangimos O território Nacional Inteiro Pois não Franciele? É É um prazer enorme Estar falando com o senhor Hoje Desde segunda-feira Estou tentando E hoje foi o meu dia Isso Hoje é teu dia Querida Hoje é meu dia Que eu tenho que agradecer Muito o senhor Pois não No meio dessa pandemia Que está difícil Para todo mundo Sim Esse mês de setembro No mês da Santa Chagas São Pio de Petreutina Eu consegui agradecer As minhas graças No santuário De Guadalupe Sério? Você esteve aqui? Sério Que era um Aham Sim Que maravilha No começo de setembro Ahn E foi eu Meu marido E meu filho Que a gente tinha feito A nossa promessa E que nas férias dele Nas férias dele A gente iria Certo Mas eu achava Que não ia dar certo Porque tanta coisa acontecendo Certo Mas eu pedi um sinal Para Deus E ele foi encaminhando Tudo do jeitinho dele E por fim Eu consegui Nós conseguimos Amém Filha Fico feliz Ai padre É um prazer O senhor é um anjo Olha Uma coisa na minha vida Que colocou Deus colocou o senhor No momento mais difícil Da minha vida E até hoje Faz um ano Que eu conheço o senhor Eu tenho que agradecer Muito Muito mesmo Eu e meu marido Estamos associados Louvado seja E com muito orgulho Amém Porque essa obra É maravilhosa Louvado seja Deus E tudo para a honra Do nosso Deus Né filha Isso Esse Deus maravilhoso E você sente E pelo que eu vejo Você está Vivendo um momento De profunda intimidade Com Deus Né Francieli Isso Muito 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 Que bom Me diga o nome Do seu marido Alexander E do seu filho Theo Inclusive Ele ficava a semana inteira Para mim Mamãe Eu quero falar com o padre Mamãe Eu quero falar com o padre E hoje ele não está aqui Ele está na casa Da avó dele Quantos anos ele tem Ele tem quatro aninhos E ele adora o senhor Ele fala Mamãe hoje Vamos assistir o padre A missa a gente assiste Todos os dias Eu não perco nada Do senhor A missa O cerco de Jericó Toda segunda-feira Aqui em Teucarística Onde você acompanhou? Sim Claro Foi muito forte Né Meu Deus Foi Eu tenho um salão de cabrileira Aqui na minha casa Eu deixo o notebook ligado Na TV evangelizada Desde cedo Que bom E que Deus abençoe O seu trabalho Ai amém Padre Pior Mas passou Lá a raíça Mas Franciele Fica na linha Que nós vamos mandar Pelo correio Tá bom Tá bom Obrigado Deus abençoe Querida Obrigado por você Dar essa partilha de vida Que bom que você conseguiu Estar aqui Minha saudação E Deus abençoe a você E todas as cabeleireiras Todos os cabeleireiros Meu abraço A Damantina São Paulo Ela acompanha pela Parabólica Digital Lá é a Diocese de Marília Dom Luiz Antônio Tipolini Filhos queridos Eu vou direto né Gleice Tá esperando Gleice Oi padre Sua benção Deus abençoe Gleice Você fala de onde? Eu falo de Carambei Paraná Paraná Meu abraço Como é que você me acompanha ali Em Carambei Falei certo? Falou certo padre Eu acompanho pela rádio Santana FM Meu abraço Rádio Santana É de onde? Ponta Grossa? De Ponta Grossa Ô meu abraço Rádio Santana Dom Sérgio Arthur Braski Bispo queridíssimo Foi meu professor Me inspirei muito Desse homem Pela música É um bispo maravilhoso Diga lá Gleice Isso Então padre Eu queria compartilhar E agradecer muito Uma graça muito Um milagre Que a minha família recebeu Ontem padre Diga É assim É o meu primo Ele tava Teve problema nos rins É Tinha trinta por cento De um rin funcionando Somente E o outro já estava parado Então ele tava na fila do transplante Fazendo hemodiálise Né Aí padre Ontem Foi o dia do aniversário dele Meu Deus E pela glória do nosso senhor padre Ele conseguiu um rin Amém Foi Aham padre Foi transplantado Essa madrugada Ele está na UTI Que é o procedimento Mas passa bem Sabe padre Tá consciente Correu Correu tudo bem Foi um sucesso O transplante Amém Diga o nome dele É Clayton Meu Deus É algo difícil Mas para Deus Nada é impossível Né Gleice Isso padre Eu queria agradecer muito o senhor Porque a gente acompanha Todo dia A novena As missas As novenas E quando o senhor fala Da água benta A gente pegava a água E passava ali Do lado do rino A gente mesmo Mas com a intenção Nele Né Sim Claro E ontem a gente acompanhou Também a sua missa Pelo Youtube Já com a intenção Né Dele E Deus foi tão maravilhoso Padre Que ontem foi o dia Do aniversário dele Amém Olha Que presente Deus reservou Para ontem Não Um presente maravilhoso Padre A gente assim Olha Eu estou tão emocionada Porque o senhor Faz parte da nossa vida O senhor Não imagina Como a gente gosta Do senhor A gente escuta Todo dia Está ligado Às 10 horas No serviço Em casa Amém Filha Ô filha Caiu a ligação Mais Tá aí Gleice Eu me alegro Que presente Que Deus reservou Para o Clayton Um transplante do rim Louvado seja Deus Deus e Deus não faz a obra Pela metade Deus seja louvado Filhos queridos Inclusive Quero lembrar Que ontem Foi a sexta Quinta-feira Está no Youtube Se você perdeu ontem Você pode Fazer a experiência Hoje Quando nós rezamos Pelos desempregados E você está vendo Algumas imagens Está lá no Youtube Você pode a qualquer hora Meu grande abraço A Gleice De Carambeí Paraná Acompanha pela rádio Santana FM 89.7 De Ponta Ponta Grossa Padre Joel Meu abraço Dom Sérgio Arturo Bras Que todo Clero Filhos queridos Deus é maravilhoso Deus é bom demais Escute esse testemunho Dá tempo Essa questão Vai meu filho Vai Sou Maria Rita Sou uma associada Gostaria de deixar um testemunho Diga No dia 4 de fevereiro de 2020 Às 10 e 10 horas O padre Reginaldo Manzotti Disse no programa dele Que alguém que estava escutando Estava pedindo a cura da endometriose Tenho certeza que foi pra mim Há 8 meses Sem sentir nenhuma dor da endometriose Graças a Deus E uma outra vitória também Em meio a pandemia Precisava trocar o meu carro Que é o meu meio de trabalho Consegui comprar um carro novo Graças a Deus Tenho certeza que em breve Vou estar ligando novamente Pra fazer outro testemunho Que vai ser o dom da gravidez Obrigada meu Deus Louvado seja Deus Maria Rita Espírito Santo Confirmação Filhos queridos Ontem Foi de muitas manifestações Na adoração Gostaria Que confirmasse as revelações Se você Sabe do que eu estou falando Zero operadora Quarenta e um Três dois dois um Sessenta sessenta Eu vou pro intervalo E volto em oração Filhos e filhas Hoje aniversário de Dom Canísio Claus Da Diocese de Sinop Mato Grosso Dom Gil Antônio Moreira Iporã Paraná Queridos filhos e filhas Quero lembrar Você de Curitiba Região Metropolitana Novo horário de missa Na segunda-feira Dia 12 Mas tem que garantir hoje Às três horas da tarde 3233-3233-4884 3233-4884 3233-4884 Filhos queridos Também quero lembrar Que hoje a palavra é gratidão Nas emissoras de rádio Evangelizar Por isso Acompanhe a programação Das emissoras de rádio Queridos filhos E eu vou abençoar a água Pílulas de sabedoria Treze anos Das rádios Evangelizar Não deixe de acompanhar Volta pra casa E nós estamos com o livro E você não Livro As muralhas vão cair Ao passar por uma loja Passar por uma livraria Adquira As muralhas vão cair É um livro Pra você presentear É um livro Pra você ter Pra ter do seu lado Ter na cabeceira Com orações E toda a programação Todo aquilo que nós fazemos No Cerco de Jericó Que não é o único Que estamos fazendo Vamos fazer várias vezes Mas é para você fazer Na sua comunidade também Com o seu grupo de oração Vai lá As muralhas vão cair Vamos lá povo de Deus 50 dias de rosas Vai sacristão 50 dias das rosas Porque pelo Santo Rosário Tudo podemos alcançar 50 dias de rosas A Nossa Senhora Porque pelo Santo Rosário Tudo podemos alcançar Nossa Senhora Auxílio dos cristãos Que a exemplo do teu sim Busquemos uma maior intimidade Com Deus Dá-nos a graça De que A cada oração Da Ave Maria Do Santo Rosário Possamos estar mais unidos A Jesus Cristo Pelo mistério De sua vida Paixão Morte E ressurreição Intercedei por nós Mãe Apresentai ao teu filho O Senhor das Santas Chagas Nossas necessidades De trabalho Saúde Segurança E justiça Pede a ele Mãe Que nos abriguem Suas Santas Chagas E nos livre da pandemia E de todos os males Virgem Maria Nutre nossas almas De esperança E confiança Sob a tua proteção Buscamos refúgio Santa Mãe de Deus Sob a tua proteção Buscamos refúgio Santa Mãe de Deus Nossa Senhora do Rosário Abençoai Nossas famílias Nossa Senhora do Rosário Consolai os doentes Nossa Senhora do Rosário Conduzir nossos passos Para a Santidade Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Receba a mãe Essa Ave Maria Tal como uma rosa Que ofertamos a ti No Santo Rosário Nos cinquenta dias Amém Filhos e filhas Nós vamos para a novena A novena De Nossa Senhora Aparecida Porém Antes Não esqueça Da sexta etapa Da campanha Eu não estaria pedindo Ainda no dia nove Se tivéssemos chegado A nossa meta Faça a sua doação Por favor Você que tem ali O seu Boleto verde Ou uma outra Forma de doação Seja QR Code Transferência Nós temos uma meta Que é ajudar Não deixe de contribuir Por favor Eu estou insistindo Porque Queremos chegar Na meta Mil Bíblias Setenta e duas Parabólicas Setenta e duas Dois televisores Ajude-nos Filhos queridos Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora Padroeira do Brasil Rogai por nós Mãe Ó incomparável Mãe Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Mãe de Deus Rainha dos Anjos Advogada Dos pecadores Refúgio e Consolação Dos aflitos E atribulados Nossa Senhora Aparecida Cheia de poder E de bondade Lançai sobre nós Um olhar favorável Para que sejamos Socorridos por vós Em todas as necessidades Em que nos acharmos E de modo particular Hoje Nessa novena Quinto dia Faço o meu pedido Qual o seu pedido Qual o seu pedido Filho Nossa Senhora Aparecida Padroeira Do Brasil Livrai-nos De tudo Que possa Ofender-vos E ao vosso Santíssimo Filho Jesus Nossa Senhora Aparecida Preservai-nos De todos Os perigos Da alma E do corpo Dirigi-nos Em todos Os assuntos Espirituais E temporais Livrai-nos Da tentação Do demônio Para que Trilhando o caminho Da virtude Possamos um dia Ver-vos E amar-vos Na eterna glória Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Filhos e filhas E vamos A bênção Da água Que está aí Da água Que tem aqui No dia de hoje Gratidão Treze anos O pílula De sabedoria Depois Talvez você não Sabe Mas do outro lado No estúdio Caixas e caixas De água Para ser abençoada Como obra Evangelizar Gratidão O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoai a água Abençoai As roupas Dos enfermos As fotos De família Abençoai E santificai Aqueles que mais precisam Senhor Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Amém O Toninho Amém 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 Biscohe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto